Alexandro Dias Final de semana, é só curtição Segunda, terça, quarta e quinta e sexta-feira Eu sou pião, sábado e domingo Eu sou patrão, aumento o som do paredão E chamo as gatas pro rolê Bora bebê, bora bebê Chama no piseiro e bota, bota pra moer Bora bebê, bora bebê Aumento o som do paredão e chamo as gatas pro rolê Bora bebê, bora bebê Chama no piseiro e bota, bota pra moer Bora bebê, bora bebê Alexandro Dias, é só fazendo hit É só fazendo hit De segunda a sexta-feira é só ralação Final de semana, é só curtição Segunda, terça, quarta e quinta e sexta-feira Eu sou pião, sábado e domingo Eu sou patrão De segunda a sexta-feira é só ralação Final de semana, é só curtição Segunda, terça, quarta e quinta e sexta-feira Eu sou pião, sábado e domingo Eu sou o patrão, aumento o som do paredão e chamo as gatas pro rolê Bora bebê, bora bebê, chama no piseiro e bota, bota pra moer Bora bebê, bora bebê, aumenta o som do paredão e chama as gatas pro rolê Bora bebê, bora bebê, chama no piseiro e bota, bota pra moer Bora bebê, bora bebê Alexandro Dias É só fazendo hit É só fazendo hit É isso aí pessoal Tamo junto É com Alexandro Dias É isso aí Cantor Alexandro Dias O Estouro Nacional Quem nos mandou aí Foi nosso amigo Dauan Ferreira Divulgações Tá ali no logo E o seguinte pessoal Ele é de Planalto na Bahia Tamo juntos aqui Saindo conquista Passando em Planalto Nosso simulador Pra frente Vitorino Freire Um abraço a todos aí Do nosso canal Além do Dauan O canal nostálgico Ranier Divulgações Flávio Divulgações Edson Pachão Sofia Bia E a Maria Fátima Correia O canal nostálgico Luiz Cristóvão E todo Ó pessoal 3 mil visualizações De 10 dias E 10 dias nós vamos pra carreta E na carreta Já sabe É live Todo dia nós temos uma live 19 horas Muito animada Muita gente lá No chat Chat love Bacana E vocês estão todos convidados E o Alessandro Alexandro Dias Está concorrendo A sua carreta Abraço Maria também Maria Fátima Correia também Toda a nossa turma É muita gente Então não dá pra falar muito Quem é Se não esquece de alguém É Vamos que vamos aí Alexandro Dias É show Vamos lá Alexandro Dias É só fazendo hit É só fazendo hit E lá vem ela toda Se rebolando Provocando Deixando A macharada louca Vestido curto Colado Corpinho Sarato Ai que delícia É de dar água Na boca Não aguentei Parti logo pro ataque Puxei ela pelo braço E dei aquele beijão Ela me empurrou Bateu da minha cara Diz que era muito areia Pro meu caminhão Mas eu nem liguei Eu nem liguei Eu saí dando risada Depois do tapa Que eu levei Eu nem liguei Eu nem liguei O eu mais valeu a pena Pelo menos um beijo Eu roubei Eu nem liguei Eu nem liguei Eu saí dando risada Depois do tapa Que eu levei Eu nem liguei Eu nem liguei O eu mais valeu a pena Pelo menos um beijo Eu roubei Alexandro Dias É só fazendo hit É só fazendo hit E lá vem ela toda Se regulando Provocando Deixando A macharada louca Vestido curto Colado Corfinho Sarato Ai que delícia É de dar água na boca Não aguentei Bate logo Pro ataque Puxei ela Pelo braço E dei aquele beijão Ela me empurrou Bateu da minha cara Diz que era muito areia Pro meu caminhão Mas eu nem liguei Eu nem liguei Eu saí dando risada Depois do tapa Que eu levei Eu nem liguei Eu nem liguei O eu mais valeu a pena Pelo menos um beijo Eu roubei Eu nem liguei Eu nem liguei Eu saí dando risada Depois do tapa Que eu levei Eu nem liguei Eu nem liguei O eu mais valeu a pena Pelo menos um beijo Eu roubei Alexandro Dias É só fazendo hit É só fazendo hit Alexandro Dias É só fazendo hit É só fazendo hit Vaqueiro que é vaqueiro É dois por vaquejada Só anda de botina Chapéu e calça colada Vaqueiro que é vaqueiro É dois por vaquejada Só anda de botina Chapéu e calça colada Eu moro na cidade Mas meu traje de caipira É a minha marca registrada Respeito todo mundo Mas não me leve a mal Não misturo com a pleboisada No mundo deles Eu me sinto um peixe Fora d'água Vaqueiro que é vaqueiro É dois por vaquejada Só anda de botina Chapéu e calça colada Vaqueiro que é vaqueiro É dois por vaquejada Só anda de botina Chapéu e calça colada Vaqueiro que é vaqueiro É dois por vaquejada Só anda de botina Chapéu e calça colada Vaqueiro que é vaqueiro É dois por vaquejada Só anda de botina Chapéu e calça colada Alexandro Dias É só fazendo hit É só fazendo hit Vaqueiro que é vaqueiro É dois por vaquejada Só anda de botina Chapéu e calça colada Vaqueiro que é vaqueiro É dois por vaquejada Só anda de botina Chapéu e calça colada Eu moro na cidade Mas meu traje de caipira É a minha marca registrada Respeito todo mundo Mas não me leve a mal Não misturo com a pleboisada No mundo deles No mundo deles eu me sinto Peixe fora d'água Vaqueiro que é vaqueiro É dois por vaquejada Só anda de botina Chapéu e calça colada Vaqueiro que é vaqueiro É dois por vaquejada Só anda de botina Chapéu e calça colada Alexandro Dias É só fazendo hit É só fazendo hit Ela é da cidade Filha de engenheiro Eu sou da roça Sou filho de vaqueiro Ela é CDF Pós-graduada Eu sou matuto Das moscalejadas A novinha da cidade Descobriu que é bom E caiu no piseiro A novinha da cidade Se amarrou Em nossos sonhos Se jogou No desmanteu Olha o piseiro Boiadeiro Olha o piseiro A urbaninha se amarrou Na pegada do vaqueiro Olha o piseiro Boiadeiro Olha o piseiro A urbaninha se amarrou Na pegada do vaqueiro Olha o piseiro Boiadeiro Olha o piseiro A urbaninha se amarrou Na pegada do vaqueiro Olha o piseiro Boiadeiro Olha o piseiro A urbaninha se amarrou Na pegada do vaqueiro Ela é da cidade, filha de engenheiro Eu sou da roça, sou filho de vaqueiro Ela é CDF, pós-graduada Eu sou matuto, das moscalejadas A novinha da cidade descobriu que é bom E caiu no pizeiro A novinha da cidade se amarrou Em nossos sonhos se jogou no desmateu Olha o pizeiro, boiadeiro, olha o pizeiro A urbaninha se amarrou na pegada do vaqueiro Olha o pizeiro, boiadeiro, olha o pizeiro A urbaninha se amarrou na pegada do vaqueiro Olha o pizeiro, boiadeiro, olha o pizeiro A Umbania se amarrou na pegada do vaqueiro Olha o piseio, boiadeiro, olha o piseio A Umbania se amarrou na pegada do vaqueiro Alexandro Nias, é só fazendo hit, é só fazendo hit É isso aí, hoje estamos ficando com esses 12 minutos Alexandro Dias, é isso aí, o estouro nacional A pisada do vaqueiro aí, é o seguinte pessoal Hoje é só esses 13 minutos aqui, 12 minutos Mas na carreta é 60, é o CD completo, beleza? Todo dia, 19 horas, Alexandro Dias está concorrendo Um abraço a todos, valeu, Dauan, tamo junto Fui!